Bom, seguinte, Corinthians jogou no fim de semana e o time fez valer aquele rótulo do torcedor sofredor, né? Enfrentou o Oeste em casa no fim de semana, o gol saiu, mas saiu dos 45 do segundo tempo. O corintiano sofredor venceu, mas foi no sufoco. Gol do Corinthians! A imagem de Tite, o alívio do técnico, assim já é possível perceber que a noite de sábado foi daquele jeito, noite de Corinthians. A gente foi lá, a história do Corinthians sempre é assim, nada é fácil, mas futebol é desse jeito. A pressão deu certo apenas após os 45 minutos, quando ele resolveu o Rodriguinho, herói do jogo, com um gol importantíssimo. Sim, é sempre importante a gente estar vencendo, né? É para dar uma tranquilidade maior para a equipe no jogo da quarta, que a pressão também vai ser grande e a gente tem que fazer o nosso melhor todos os jogos. Ao menos quando veio, o gol foi bonito. A bela jogada de Wendel foi concluída bem demais por Rodriguinho. O time teve posse de bola, teve 17 finalizações, mas apenas 4 no gol. No primeiro tempo, as melhores chances apareceram sempre quando o time botou a bola no chão e tocou rápido. Terminou, tocou para o Luka, batida para fora! Devolução para o Wendel, chegou batendo! A bola vai para fora! Mas a oportunidade mais clara foi essa. O cruzamento de Giovanni Augusto foi ótimo, mas nem Guilherme, nem Luka conseguiram tocar na bola. Só dá falta nem de cabrinho um pouquinho na frente, só que a gente faz o gol. Quando ela apareceu aos 10 minutos do segundo tempo, a cabeçada de Mazinho foi para fora. Assustou demais! Daí para frente foi pressão, pressão e mais pressão. Tite mexeu no time, colocou Luciano, Romero e Danilo em campo. Mesmo com tantos atacantes no time, ainda parecia que sempre faltava o pé de alguém para tocar na bola. Lindo lance, Bruno Henrique sai do gol, Fábio! Quando Fábio falhou, o gol ficou aberto, mas o domínio de Romero, ou melhor, a falta de domínio de Romero, impediu o gol. O Corinthians mostrou paciência para ter a bola nos pés e buscar o tempo inteiro a melhor opção. Quando todos já estavam conformados com o empate, Rodriguinho apareceu. Quem está vestindo essa camisa aqui tem que mostrar a cada jogo que a gente é capaz de estar aqui, sempre fazer o seu melhor. Agora o time pensa na Libertadores da América. Quarta-feira tem o Independiente Santa Fé na Arena. Certeza de mais sufoco. O jogo do último sábado serviu como teste, mas todos sabem que os colombianos vão trazer a São Paulo mais qualidade. A equipe bem fechada e tem um contra-ataque muito rápido, então é um jogo estilo esse aí, que eles vão marcar forte e tem um contra-golpe. Então a gente tem que saber jogar. É uma equipe gelo, uma equipe que ela foi campeã da Sul-Americana e que a bola não queima no pé. Então ela vai tocar do lado, ela vai triangular e nós vamos ter que ter a compreensão e o carinho do torcedor. Porque se ele pressionar a nossa equipe, ela pode, em termos emocionais, sentir.